O governo de São Paulo decretou que todos os municípios do estado vão entrar em quarentena. A medida começa na próxima terça-feira e vale por 15 dias, até 7 de abril, podendo ser renovada caso necessário. Apenas sete tipos de serviços essenciais continuarão a funcionar nesse período. Saúde pública e privada, abastecimento, transportes públicos, alimentação, segurança, limpeza, bancos e lotéricas. O governador João Dóres esclareceu que as indústrias também continuarão a funcionar para evitar desabastecimento. Todos os demais tipos de comércio e de serviços ficarão fechados nesse período. Na área de saúde poderão funcionar em caráter de excepcionalidade hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas. Na área de alimentação só estarão abertos supermercados, hipermercados, padarias e açougues. Bares, restaurantes e cafés ficarão fechados, funcionando apenas para entrega.